Cris no Beat, máquina de hit, vai! Pra você não esquecer é o Cris no Beat, o LP Pra você não esquecer é o Cris no Beat, o LP Acho o chapéu e pego isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeiro, vem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vem, vem, vem Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Tempos que provam a vez, é que elas viam fã Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Tempos que provam a vez, é que elas viam fã Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Cris no Beat, Máquina de Vox Abaixo o chapéu e pego isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeio, vem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vai o ar, vai o ar O Juáfite vai ser dentro da minha dó de rama Vai o ar, vai o ar Tempos que provam a vez, é que elas viam fã Vai o ar, vai o ar O Juáfite vai ser dentro da minha dó de rama Vai o ar, vai o ar Tempos que provam a vez, é que elas viam fã Tcha tcha tcheta, tatata Vai das cavalgada, cavalgada que ela dá Tcha tcha tcha, tatata Vai das cavalgada, cavalgada que ela dá Ta, ta, ta Triso Beat, máquina de flote Tata 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 Obrigado.